E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui atendendo a pedidos E hoje vamos ver aqui as perguntas aqui do nosso canal Aqui ó, a primeira pergunta aqui ó Na verdade não é uma pergunta, é uma solicitação O Luiz Paulo pede Eu te ajudo, faz um vídeo de onde comprar Samu A moeda meme da Solana E nesse vídeo Luiz Paulo, vou te mostrar onde eu consigo comprar E a corretora que eu utilizo para comprar Samu pessoal É a Gate.io tá? Olhei na Binance não tem, olhei na KuCoin não tem Olhei na Coinex não tem Encontrei aonde? Na nossa querida e salve salve Gate.io A corretora dos lançamentos Se você não tem cadastro na Gate.io Faça seu cadastro na Gate.io Tem link aqui na descrição É bem fácil pessoal de você fazer o cadastro na Gate.io Não perde tempo porque a maioria dos lançamentos estão aqui nessa corretora Então vamos lá Como que a gente compra a moeda do nosso querido amigo Luiz Paulo Samu, moeda meme da Solana Pessoal, aqui eu não faço análise gráfica Eu apenas explico, faço tutorial de como que a gente resolve os problemas Então vamos lá Primeiro você tem que ter o SDT aqui E como que manda o SDT para a Gate.io Olha aqui, vou deixar um card Cardzinho aqui em cima Para você estar assistindo e aprendendo como mandar o SDT aqui para a Gate.io Então pessoal, depois que você mandou o SDT aqui para a Gate.io Você vem no menu carteira Clica aqui em conta spot Dá uma conferida Ver se os seus USDT já caíram Aqui ó Os meus USDT já caíram 84,65 USDT Vocês podem ver que aqui na minha carteira eu tenho algumas moedinhas Tem um Bitcoin, tem um Baby Doge E tem um SDT que eu acabei de mandar lá da Binance E aqui eu tenho um SDAL aqui Então a gente volta Vamos clicar aqui no menu câmbio Aqui é onde compra pessoal Aqui onde tem o SDAL ou SDT você clica Aqui você vai digitar a moeda Que no caso aqui é a SAMU Olha só Dá para comprar SAMU com Ethereum E dá para comprar SAMU com o SDT No caso eu vou comprar com o SDT E olha só pessoal Está faltando 14 horas 12 minutos E 2 segundos Para a moeda SAMU começar a ser negociada Aqui na Gate.io Então você já deixa tudo preparadinho Manda seus USDT já para cá Já deixa na agulha E fica observando esse tempo aqui Após completar esse tempo aqui Você já vai comprar suas SAMU Vou clicar aqui em compreender Para explicar para vocês como que vai fazer Clica aqui em compreender Note que não tem negociação nenhuma Está tudo zerado Por quê? Porque tem aquele tempo para ela ser o lançamento O que você vai fazer quando ela for lançada Está vendo aqui em cima comprar e vender Comprar, vender Você deixa comprar Aqui onde tem limite Deixa limite mesmo Aqui nesse vermelhinho é o book de vendas E aqui nesse verdinho é o book de compras No caso você quer comprar Você tem que escolher algum vendedor do book de vendas Então eu vou escolher aqui O vendedor número 1 Você clica Quando estiver negociando Clica aqui no número 1 Vai aparecer aqui o valor Aí aqui você diz Quanto você quer comprar Eu quero comprar 50% Eu quero comprar 100% Beleza? Escolhe quantos por cento você quer comprar E vai clicar no botão comprar Assim que você clicar no botão comprar A sua ordem vai vir aqui para o book de ordens Você aguarda ela ser executada Após ela ser executada Se não aparecer nada aqui embaixo Você clica aqui nesse livrinho E clica em histórico Aqui vai mostrar todas as suas negociações E vai mostrar que você comprou E aí para terminar de conferir Você clica aqui em carteira Conta spot E aqui vai estar as suas samos Tá? Então pessoal É assim que você vai fazer Vou aguardar o lançamento Quando lançar Eu vou fazer outro vídeo mostrando Como comprar Valeu pessoal Um forte abraço Fique com Deus E tchau tchau E aí E aí